Agora nós vamos fazer a viga de baldrame. Antes de começar, vamos só procurar ver e puxar os eixos estruturais aqui um pouquinho mais, que eu tomei o cuidado de puxar as pontinhas deles todas para fora da planta. Só se por acaso der algum problema. Eu tentei fazer o meu e daí deu certo. Agora vamos pegar aqui estrutura, viga e vamos fazer o mesmo processo. Se a gente não tem uma viga de concreto baixada das famílias, vamos carregar a família, pegar uma viga de concreto e vamos procurar aqui os tamanhos delas, retangular. Se a gente não tiver, a gente vai aqui e vamos editar tipo e vamos colocar aqui aproximadamente, vamos colocar a base de 20 e altura de 40, que tá um bom tamanho de baldrame para a nossa casinha. Vamos duplicar e renomear para a viga de baldrame. Eu já tinha feito a minha, então tá aqui, 20 por 40 baldrame, né? Renomeei. Então, vamos fazer aquele mesmo procedimento de fazer todas de uma vez que a gente fez com os pilares. Tá no nível 1, as vigas crescem para baixo, então elas, no Revit aqui, elas vão de cima para baixo. Como a gente quer o baldrame, vai crescer abaixo da laje, a gente vai colocar elas no nível 1. Tá aqui nível 1, tá aqui nível 1 e vamos fazer aquele mesmo procedimento. Nos eixos, vamos selecionar todos os eixos e vamos dar um concluir. Apareceu aqui ó, nenhum dos elementos criados criados. Os criados são visíveis na vista da planta, a gente não enxerga aqui. Mas se a gente quiser ver, vamos ver aqui na vista da calçada, ó, como ela é mais larga, ela tem 20, a gente viu onde ela foi criada. Deu falha em alguns casos aqui ó, aqui não foi criado, aqui tá bem largo, aqui tem ó, aqui tem. Aqui nesse pedaço não criou, nem aqui ó. Então a gente pode aproveitar e corrigir aqui ó, aqui. E eu posso alongar ela. Se eu clicar aqui nela, ó, tem um pontinho editável aqui e posso alongar. Eu acho que é esse aqui. E vou... Isso mesmo. E vou... Alongando ele até lá. Então aqui não tinha rido, aqui não foi também criado, eu posso copiar essa daqui. Posso dar um ctrl c. Opa. Opa. Trocê. Opa. Opa. Trocê. Opa. Trocê. Eu posso ir aqui no copiar. Trocê. Vou levar ela até lá. E aqui posso mover, né? Não foi direitinho pro lugar que eu queria. Então, lá. Aqui não tinha e aqui também não tem, né? Eu posso copiar essa daqui. Vou levar ela pra lá. Opa! Uma mãozinha em vez de copiar, desculpa. Vamos estar copiando. Alongando aqui. Alongando ali. Deixa eu ver no 3D como que tá ficando. Aqui, tá faltando essa aqui, né? Tá faltando essa aqui também. Tá faltando essa aqui também. Depois vocês podem completar vocês mesmos. Quero mostrar pra vocês mais uma coisa aqui. A gente pode agora, se a gente quiser ver melhor, o que que tá faltando, o que que não tá. Eu clico numa das paredes aqui, aperto o tab e aperto aqui com o botão direito, selecionar, sobrepor gráficos na vista, por categoria e aí transparência. 60%, por exemplo, aqui, ok, e aí toda a categoria que foi a parede que eu cliquei, fica transparente e aí o shift apertado e o scroll apertado, eu posso enxergar melhor. Agora, eu quero ver a estrutura, né? Então, eu posso ver o que é que tá faltando. Então, eu vi que tá faltando aqui esse baldrame, eu copio e colo e coloco as que estão faltando aqui. Então, eu tenho as minhas vigas de baldrame, faltou aquelas ali, depois eu copio aquelas de lá e coloco aqui as que faltaram. Então, eu tenho aqui as vigas de baldrame. Pois eu só completo as que não foram colocadas de uma vez só. E eu posso fazer, deixar transparente aquilo que eu quiser, quanto por cento eu quiser, pra poder visualizar melhor o meu conjunto.